A gente ainda tem 140 dólares, o mais correto talvez seria garantir outras skins. Mas a gente tá pelo Dream, a gente tá pela M9 Gama Doppler, fé. Ai, podia, né? Opa, beleza, aqui ficou bom demais. Compre e venda skins no Marketplace Internacional do CSGO.net, o Market CSGO. Nele você encontra skins com preço muito abaixo da Steam. Eles aceitam diversos métodos de pagamento, Pix, PicPay e até mesmo cartão de crédito. Também é uma ótima escolha para você que quer vender suas skins, anunciando elas para todo mundo poder comprar. E com saque via P. Negocie skins agora mesmo no Market CSGO. Link na descrição. 3, 2, 1, foi! Vamos depositar aqui pra ele cupom PROFIT, 30% de bônus no seu depósito. 150 dólares, vai virar 195 e fé. Não é vai de sal, Lumine. Ai, gelei. Podia ter vindo essa flip de primeira. Primeira, 10. Segunda, 10. 20 caixas já foram. Até o momento só veio uma Glock. E uma Glock com Provébile 92. Então até agora o melhor Provébile 92. 30. Agora veio 3 Glocks. Beleza, beleza, beleza. Relativamente rápido pagou. A gente gastou 10 dólares do saldo real. A gente depositou 150 dólares. Entrou 195? Sim. Por quê? Por causa do cupom PROFIT. Mas a gente depositou 150. Então com 10 dólares já veio a luva. Tranquilidade. Aqui com certeza saiu com mais do que o valor depositado. A gente ainda tem 140 dólares. O mais correto talvez seria garantir outras skins. Mas a gente tá pelo Dream. A gente tá pela M9 Gama Doppler. Fé. Ai, podia, né? Opa! Beleza. Aqui ficou bom demais. Pagou mais uma luva. Aqui ficou legal porque a gente ainda tem 100 dólares. Gastamos 50 dólares do saldo real. E ele já ganhou duas luvas. Infelizmente a M9 não veio ainda, ainda. Ó, o Provébile da Caution foi um 998. E o Provébile da Fade foi um 998. Se fosse o 9998, era M9 Gama Doppler. Peguimos. Peguimos na tentativa. Cabe uma M9 ainda aqui, guys? Tá. Peguimos. Veio a Glock. Já foram 30 caixas sem vinho 90, velho. Porque veio duas rodadas sem a Glock. Aí, ó. Só porque eu falei. Olha o 90 aqui. Caralho, mais três Glock. Ah, ainda tem 10. Ainda tem 10. Mas será que vai vir mais alguma coisa? Não. Não veio. Mas, guys, saímos muito no lucro. Tivemos muitas tentativas de ganhar a M9. Com certeza ele tá feliz, tá ligado? Ainda tem as caixas gratuitas. E a gente já vai ver quanto que a gente ganhou pra ele em reais. Lembrando que ele não depositou nada 100% de graça. Fui eu que depositei pra ele porque ele ganhou o sorteio aqui da live. Então foram duas luvas na faixa. Acredito eu que essas duas luvas aí chegam no valor próximo a 3 mil reais, 2.700, por aí. Tá, tem 5 dólares. Eu vou dar o tiro numa faca. Pode ser na mais barata. E aí. Beleza, beleza. Nem precisava ser na mais barata. Show, show, show. Pô, saiu com duas luvas e uma faca ainda. Tá bom demais, tá bom demais. As caixas gratuitas. Com o saldo das caixas gratuitas. Tome. Mano, Profit aqui, acredito eu que agora ultrapassou os 3.300 reais por aí, velho. Deixa eu ver. Já vou somar aqui o valor das duas que já estão na conta. Essa luva Fade vale 1.425 reais. Essa luva Caution vale 1.527. Já foi 3 mil. E agora a faca que ainda não chegou, ela vai vir como será? A 117 dólares, muito provavelmente ela vai vir ou FT ou MW. Chegou, MW. Caralho, a faca mais barata no CS GONET era uma Minimal Air. 8.64. Total, 3.816 reais. 658 dólares de Profit. Pra ele, 100% de lucro, porque ele não pagou nada pelo depósito. Mas mesmo se a gente considerar que ele tivesse depositado, teria um Profit de 500 dólares. O sorteio mensal de novembro está um absurdo. Serão 130 mil reais em skins para 19 vencedores diferentes. Alpe The Prince, Alpe Hidra do Deserto, Glock Fade e todas as facas Marble Fade do CS. Entre elas, Butterfly, Carambite, duas M9 Baionetas, Salon e muito mais. Basta depositar no csgo.net utilizando o cupom PROFIT e preencher o formulário que o link sai na descrição. A cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Não fique de fora dessa. Boa sorte a todos. Tá aí, vamos ver as luvas dele lá dentro do jogo. E a faca, né? Luvinha Fade, Float 066. Tá aí, veterana de guerra. Luvinha Caution, Float 077. Também veterana de guerra. Tá aí. E por último, mas não menos importante, é a Navaja dele, né? Que veio o Minimal Air. Caramba, a Navaja Brasas no Minimal Air fica parecendo um... Ah, não, acho que é por causa da chuva. Eu ia falar que parece metálica, mas não é não. Ah, não é por causa da chuva. A M9 ainda não veio, estamos na saga da M9 Gamma Doppler depositando na conta de inscrito. Já faz um mês que a gente tá aí tentando ver ós, mas ela não tá vindo. Porém, na maior parte das vezes a gente entra aqui na Saulo Mini e na pior das hipóteses a pessoa sai com tipo a luva, a Shadow. Óbvio, tiveram algumas situações que a gente não ganhou nenhuma delas, mas na maior parte das contas que a gente entra, a gente tá ganhando ao menos as luvinhas ou a Shadow. Em algumas delas, a Flip Tiger Tooth. Já batemos na trave três vezes, assim, do Proveble muito close a M9. No total, eu acho que nesse último mês aí, nos últimos 30 dias, a gente já pegou umas 7, 6 ou 7 Flip Tiger Tooth. CSGO.net, cupom Profit, 30% de bônus no seu depósito. Aí ó, BKS, meu PC não tá trancando o CS, vou comprar um novo, tamo junto, o Saulinho vai ajudar demais. Pô, se tu vender essas skins aí tudo, no mínimo você vai sair com 30% abaixo, 35%, vamos lá na pior das hipóteses. Quase R$2.400 aí no Pix, já dá uma ajudada legal pra comprar o PC novo. Parabéns, BKS, espero que você tenha gostado. CSGO.net, cupom Profit. Chama! CSGO.net, cupom Profit.net, 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 cupom Profit.net